Essa galera vai curtir agora a pegadinha! Pegadinha de hoje com a atriz Cláudia Magno, com o Paulo Assis, que é ator, corretor de seguro, vende também tomo no cemitério e pega fio desencapado e faz um monte de coisa. É o seguinte, é a falsa vítima. A Cláudia se apresenta com a mulher de um cara que tinha espancado. Ela tinha sido espancada pelo marido, o marido estava armado. Aí ela se apresenta na frente de um prédio pedindo socorro. Olha o que acontece, pegadinha, vamos ver! Oi, oi, vem cá, por favor. Puxa me dar uma ajuda aqui? Segurar essa caixa aqui pra mim um instantinho? Vou dar uma machucada só, aí ó. Ai, tá doendo, moço, me ajuda aí um pouquinho. Braço doendo. Ai, como dói. Por favor, o que foi isso? Ai, meu marido, um estúpido, um cavalo que me machucou, me chutou. E você é desse jeito? Ai, ai, tá doendo, meu Deus. Vocês estão ajudando ela, é isso? Ela pediu pra ajudar. Não, mas isso é um caso de polícia, eu trabalho na polícia, eu quero te ajudar. Ai, moço, jura. Jura, você vai ajudar a polícia. Você precisa ajudar? Dá um louco lá dentro, por favor. Espera aqui comigo, você vai lá, dá um jeito. Por favor, mas alguém precisa ajudar, vocês ajudem. O homem vai atrás do marido agora. Segura aí, por favor. Qual o nome dele? Qual o nome? Silveira. Silveira. Ai. Silveira. Sabe, hoje em dia é um absurdo como é que não existe um cavalo desse que faz uma coisa dessa com a gente. Ai, estúpido, meu Deus do céu. Eu amo o cavalo. Corre, moço, cavalo. Olha o cara que eu falei lá. O cara não quer saber, mas não fique. Mas como, mas o cara se machucou como? Seu marido. Seu marido? Estúpido. Ei, seu marido está lá dentro, isso não se faz. Eu trabalho na delegacia aqui perto, eu posso ajudar? Ajuda aí, segura aí, por favor. Um animal daquele, que me jogou em cima das caras, me chutou toda e deu tapa na cara. Me culpado, morre, 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 morre. Me culpado, corre, o cara está armado, cara. Seu marido, um túmulo, eu não vou. Vou, caralho. Ih, olha lá. O cara está com o copo de caipirinha e não cai nada. Olha o pique do cara, meu. Pegadinha. Pegadinha. Tchau, tchau.